Eu te acordei no passado de manhã Eu te chamei E nas duas dos verões que se passaram Nossos sonhos se encontravam, era uma brasa Eu cantava as canções mais lindas que falam de amor Que falava em ser Vinícius, foi um sonhador Um poeta que não soube te versar Eu te acordava e te dava mil beijinhos e tudo mais Que fazia dos teus sonhos minha paz Que estourava seu sorriso com um raiado sol Fui sonhando pelas chuvas que caíam como na canção Que falava de amor pro teu coração Foi aquela que te fiz Mas foi minha ilusão Eu te acordei no passado de manhã E te chamei E nas duas dos verões que se passaram Nossos sonhos se encontravam, era uma brasa Eu cantava as canções mais lindas que falam de amor Que falava em ser Vinícius, foi um sonhador Um poeta que não soube te versar Eu te acordava e te dava mil beijinhos e tudo mais E fazia dos teus sonhos minha paz E fazia dos teus sonhos minha paz Misturava seu sorriso com o raiado sol Fui sonhando pelas chuvas que caíam como na canção Que falava de amor pro teu coração Foi aquela que eu te fiz Mas foi minha ilusão